Que a Raquel Shirazade é uma mulher pra lá de polêmica e que também não saiu muito bem do SBT, não saiu assim de maneira muito amigável, eu diria assim, não é novidade para ninguém. Mas agora na Fazenda ela tem revelado muitas coisas que tem viralizado na internet. E em um dos vídeos ela fala aí sobre como que era o trabalho dela por lá no SBT. Vamos dar uma olhada aí. Desde que você tenha sua independência, você tem um fraco. Agora, se você se compromete a qualquer coisa, o contratante fala, fala isso, defende isso, você vai lá e defende. Por exemplo, uma vez eu fiz um comentário sobre a questão israelense-palestina, conflito árabe-israelense. E eu levei um chama porque o dono da emissora era judeu. E eu dei uma visão meio pró-palestina. Não era pró-palestina, mas naquele momento era uma situação em que os palestinos estavam sendo as vítimas do conflito. E eu levei a minha opinião. Fui chamada a atenção porque o dono da emissora era judeu e eu não poderia dar aquela opinião, mas eu dei. Então eu me coloquei na berlinda. Eu me colocava o tempo todo na berlinda. E para você ser sincero, você tem que ser corajoso. Quem é corajoso demais é o primeiro a perder o pescoço. É, pessoal, a fala foi para lá de polêmica e tem repercutido muito na internet. Tanto é que o site Natelinha publicou a seguinte reportagem, que você pode ver aí no seu vídeo. SBT avalia processar Raquel Shirazade após fala polêmica em A Fazenda. Raquel Shirazade é vista como ingrata do SBT. Diz aqui, segundo reportagem do site Natelinha, na coluna do Sandro Nascimento. A pergunta que te faço para você que acompanha o vídeo é Você considera a Raquel Shirazade ingrata? Isso, 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 isso. Ou você considera que ela está correta? Não! E que ela é grata sim. Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também peço que vocês compartilhem o vídeo para mais pessoas ficarem sabendo o que ela falou na fazenda. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não!